Vou chamar agora ao vivo o repórter Iago Araújo, aquele pastor, pastorzão tarado, né, rapaz? Pastor, empresário rico, ele saía da igreja e ia bater no cabaré. Gostava de duas mulheres de uma vez, ele chamava as mulheres. A mulher descobriu que ele tinha 90 mil, pagou um pau na cabeça dele, matou e carregou o dinheiro. E tem novidade, já prenderam cinco pessoas. Aprenderam cinco pessoas, no caso do pastor e empresário Antônio Francisco dos Santos, ele tinha 50 anos, quebraram a cabeça dele, levaram o dinheiro, levaram o carro, né? E aí já foram presos um pai de santo, duas mulheres, dona de um cabaré, né? Já foi preso um caba que estava com elas também lá na hora. Tem mais um, agora são seis presos acusados no envolvimento desse crime aí. Iago Araújo, agora é mais uma mulher, outra mulher, rapaz, mas eu vou te falar, eita negócio brabo aí. Pegaram o cara, mataram e toda hora aparece o dinheiro em conta, né, rapaz? Me diz aí, Iago, boa noite, meu amigo. Fala comigo. Olá, Arnaldo, boa noite para você que está ligado no Cidade Alerta. Pois é, Arnaldo, mais um capítulo dessa história envolvendo a morte do Antônio Francisco, de 50 anos de idade. Antônio Francisco, o empresário e pastor que foi morto no dia 1º de abril deste ano. Ontem foi preso mais uma mulher, mais uma garota de programa envolvida direta ou indiretamente no caso da morte deste empresário. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa realizou a sexta prisão. Já são seis pessoas presas envolvidas neste caso. Esta mulher que não teve a sua identidade revelada foi presa ontem pelos agentes da Polícia Civil. Segundo as informações, ela teria participado juntamente já com a outra garota de programa, avisando que este cidadão estaria com esses R$ 90 mil em conta. Outras pessoas que já foram presas para relembrar este caso foram as empresárias, donas do prostíbulo, que fica na Zona Leste de Terezina. Um pai de santo também foi preso. O mesmo teria recebido um valor de R$ 5 mil. Arnaldo, ele teria recebido este valor para que ele fizesse um trabalho de proteção contra estas duas mulheres. Mas, de nada adiantou, ambas foram presas. Mais uma garota de programa também foi presa. Esta garota de programa que já tinha sido presa posteriormente, ela teria saído com o pastor. Ela também teria recebido um valor de R$ 5 mil. Uma camareira lá do prostíbulo também já foi presa. Um homem que participou desta situação também já foi preso. E agora, mais uma pessoa, seria a sétima pessoa envolvida, é tão indiretamente neste caso, também está para ser preso. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa já tem o seu histórico, já sabe de quem se trata esta pessoa. E a questão de horas para que o mesmo seja preso. O Otanho Francisco, de 50 anos, ele, empresário do ramo da Energia Solar, foi morto no dia 1º de abril. O mesmo foi encontrado dentro de uma fazenda na região da Cacimba Velha, zona rural leste de Terezinha. Ele foi morto com pelo menos 18 perfurações de arma branca. Ele também teve o seu pescoço degolado. Segundo as informações que também colhemos, Arnaldo, é que esta mulher que foi presa ontem, juntamente com o seu namorado, eles teriam participado diretamente tirando o Otanho Francisco do carro e levando até este local para lá ele ser morto. Arnaldo, está chegando ao fim já esta história envolvendo o Otanho Francisco. Como já bem falei, mais uma pessoa ainda para ser presa. Arnaldo, volto com você e a gente volta a qualquer momento com mais coisas em relação a este caso. Bota aí, você vê aí esse pequeno de fotografia, você juntar tudo aí, é tudo gente ruim. Até o pastor também. Não é porque morreu agora que vai virar santo, não. Que ele se escondia atrás do terno de pastor e vivia o dia todo indo no cabaré gastando dinheiro. Era o pastor de noite pregando Deus e a bondade, o amor e a aleluia e indo para o cabaré, enganando as pessoas. Ganhava o dinheiro, deixava a família de lado e ia gastar com o bordel. Aí, ele se meteu nisso que ele quis também, bateu com a língua e essas moias aí não brinco não, que a polícia disse que elas são perigosas mesmo, se juntou com o marmos caboclo aí, pegaram o rapaz e mataram. Coitado dele, que acreditou que quem está morto não se defende. Mas também caçou. Rapaz, é assim, ou você é ou você não é. Quando a pessoa vai para uma religião, para uma coisa, ela tem que mudar de vida. Se não mudar de vida, não está pregando, vivendo o que ensina. Não é verdade? Então não adianta. Tem muita gente escondida aí, de trás do cajado de Moisés, mentindo para o povo e arrecadando dinheiro. E vivendo em todo lugar que não presta. Ou não é verdade?